Boa tarde meu povo! Tudo jovem pra vocês! Bem que tá bom, grande a Deus! Pra nós todos, né? Galera, vamos mostrar hoje como é que se faz pra tirar o cabeçote, né? Do trancor O primeiro passo é tirar o capô, né? Já tiramos e agora vou tirar a descarga, né? Como é que não é combinado a gente tá tirado o cabareto Vamos mais algum acertório aqui pra iniciar Quer ajudar também, Márcio? Quer ajudar papai? Você quer ajudar papai? Pai, eu esqueci de trazer toda vida aqui um e aí 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 Eu vou... Eu vou... Eu subi aí, você? Eu vou... Eu subi aí, você? 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 Eu subi aí, eu subi aí, você? Eu subi aí, você? Eu subi aí, você? Eu subi aí, você? oi 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 foi no manual esses dias a salva o selenode aqui ó no trator da bonjetora tava queimando ela ficava em curto Paz, o trator pegava e não pegava, pegava e não pegava Pô, ainda tem que bater com a cabeça Eu descobri pela chave da adquinição Eu fiz um teste direto, ela armava e desarmava, ela desplegava e pôdia Entrou água aqui, é uma ruta que é saudável, não sei Entrou água, tinha muita água aqui no cavalete E o trator oval trazido o palo, não só E aqui, aqui Aí, rapaz, eu botei na cabeça Eu consegui Aí, eu isolei, botei um estrangulador aqui, ó Ficou um pouquinho aqui, passei, botei ali E... A comida é essa? É, tem que trocar É Bom Já tiramos o cavalete de dimensão, a escarga, o coletor Agora, vamos tirar o resto do acessório ali Cavalete de água, hidratório de óleo de freio Tem alguns fios ali Mangote aqui no fio Várias peças para tirar ainda Vamos lá Tirar os cantos de dízio Tchau 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 Tchau, tchau. 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 vou usar um nele aqui para garantir aqui na parte do motor vamos ver os ricos sabe se eu filmar mais pertinho eu queria falar de cá está pronto ali? tem ar? pode jogar um soprar aqui antes de remover os bicos porque cai sujeira também vai ficar um dos bicos e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso que é a rola aí. É a rola aí, a rola aí, vai dar só o jeito, já tudo, já tudo. Não vou dar de casa, né? Não vou dar de casa. Vamos lá. Aqui com a ferramenta, vamos colocar que isso aqui é alumínio, dependendo do lugar que vocês tiveram, não tem condições de substituir, no mesmo dia. Então é fundamental tomar muito cuidado na hora de tirar as tampas, os válvulas e os cabeçotes. Agora vamos sacar o primeiro cabeçote. Colocar o adaptador 3 quartos para a meia, você pode usar o castigo de meia. O que é mais útil não é mais fácil para usar. Não é preciso ver a calibragem aqui do apia dos cabeçotes. Já sabemos, né? Já tem o copo. Quantos quilos de aperto, lembra? Vamos ver. É o que é mais? De fábrica ainda esse aperto aqui. Dá para sentir que está tudo por igual, mesma quantidade de quilo aqui no aperto. Galera, é o seguinte, para quem vai sacar o cabeçote aí, ó, remover, que nem eu estou fazendo aqui, eu não tirei o bico. É, é muito cuidado na hora de apoiar a parte de baixo do cabeçote, pois pode quebrar a pontinha do bico, no chuveiro aí da rejeção. Quando a gente faz um chuveirinho de diesel. Tem que tomar muito cuidado. Agora, o correto é vocês fazerem isso daqui, ó, tirar o cabeçote. O cabo da ferramenta aqui, ó, e bate, puxa um pouquinho. Lembrando que tem que tomar muito cuidado com as varetas. Consegui levantar aqui, segurar ela. Vou puxar ela, não sei se ela vai cair lá dentro. O motor é um MWM. O motor MWM pode correr o risco de ela cair lá embaixo. Aí é só abrir a tampa do carro e do motor. Para sacar. Sofrei, mas ficou muito sujeira ainda. Galera, ó, como eu estava dizendo aqui, ó. Aqui a pontinha do bico, ó. Ele sai da base um pouquinho, ó. Mas você for colocar, transportar, coloca ele assim, deitado de lado. Não assim, ó. Ele vai resquebrar aqui a ponta do bico, ó. Aí depois eu vou sacar eles aqui. Tirar eles fora. Lembrando na hora de apertar. Como isso aqui é uma cabeçada de alumínio, né? Não precisa, né? Porque na hora de apertar, sempre tem que apertar. É transversal, né? Esse e esse. Depois esse e esse, ó. Mesma quantidade de aperto, ó. Assim e assim, ó. Cabeçada pequena, às vezes quase nem precisa, né? Mas em cabeçada maior, aí é necessário. Cabeçada de alumínio. Se você tirar ele, também, começando de... Na etapa, como se for em sequência, aqui, ó. Cabeçada de alumínio, se tiver quente, ele empena. Vai tirando aqui, ele vai levantando. Aí eu acho que vai ficando apertado, aí ele empena. Mas esse aqui não precisa, né? Cabeçada de agrupável, né? Separado. Ele é... Não precisa. Mas... Se ele fosse um cabeçote maior... Aí é necessário. Mãe. Mãe, olha isso, Mãe. 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 Mãe, eu... Mãe. Segundo cabeçote. Vamos ouvir. Tá juntas. Não é muito boa, não. Aí, como eu disse, aquela hora ali, ó. Você enfia a ferramenta na parte da coletora aqui, da descarga. Não do cavalete, de lado. E vai. Vai ter aqui. Vai ter aqui. Vai ter aqui. Você levanta um pouquinho. Segura as varetas. Para não cair, ó. Se cair, aí você está na água. Vai ter aqui. 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 Melado aqui, ó. Olha só, galera. Essas juntas estão muito bonitas não, hein. Olha. Olha o puro. Estão queimadas já, essas juntas. Estava o cabeçote frouxo. Estava sem a perda do cabeçote. É por isso que queimou. Bem ruim, viu? É isso aí. Pai. Agora, o que tem o cabeçote? Pai. 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 Vamos, Adma! É o que isso é lindo É o que isso é lindo Má, que isso é lindo Ficou, tô, tô Ficou Má, vamos... Ficou, mas vamos... Ficou, mas... Ficou, mas Ficou. Ficou, Ficou... Ficou, mas... Quer me dar uma perda de mão, Márcia? Quer lavar a mão? Quer me dar uma perda de mão, Márcia? Pega aí, Cleis, vai. A mão do papai é tua. Quer me dar uma perda de mão, Márcia? Quer me dar uma perda de mão? Não. A perda da minha mão. Perda a mão do papai. As juntas não estão bonitas não, hein? Quer olhar ali? Oi? Quer olhar as juntas ali? Não estão bonitas não, viu? Junta? É. Mas não estão bonitas, mas para o papai? Estou sempre falando assim, elas estavam faltando a perda. Por isso que elas queimou. Essas daqui? É. Elas estavam faltando a perda. Ah, sim. O rapaz nunca pegavam a perda de mão, já pegavam o cabeçote. Então, faltou o aperto aqui. É recalibradinho, cara. O terceiro cabeçote. Segurar as varetas, porque já sabe. Você lembra, pai, em Minas Gerais, que dia? O que aconteceu? As varetas. Elas caem lá embaixo. Tem que abrir o carto do motor embaixo. Para tirar elas. Tem que segurar, então. Tem que segurar elas. É o certo é levar esses bicos mesmo, para dar uma descalibrada mesmo. Mas olha só o que faz, ó. A falta de aperto, ó. Costuma comer o cabeçote, ó. Que elas, essas juntas ali de fibra, elas são danadas, viu? Eu não vou remover os bicos do cabeçote, não. Porque eles todas as vezes lá, saca com o jeitinho. Para adiantar. E aí vão dar uma caidada mesmo, limpar. E... Você vai ter que planar o cabeçote. Pelo menos, se botar na marca, corrigir. Vamos botar a gente a um grande andar de um pai. Como ele trabalhou, o outro. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Cadê o seu irmão? Cadê o irmãozinho? Você está batendo nele? Bate na cabeça. Bate na cabeça? É para ele acordar? É para ele acordar? Vê o quê? Vê você? O que você está fazendo? Olha! O papai está com o certo em trator? Vai estar no azul. É, com certeza vai ter o certo em trator. Trator azul? É. É, o trator azul. Vê. Verde. Vermelho? Vê. 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 Uhum. Vê. Lindo Lindo Papi Papi Mãe, mãe, também Eu Você está fumando? Estou Mãe, vai 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 lá pegar Márcio, não quero uma pente não agora Depois eu vou te dar um aperto de mão Não, obrigada Vou passar a mão na sua Na sua barriga aí depois Vou passar a mão na sua barriguinha Filma um pouquinho Filma um pouquinho A barriguinha do Márcio, do Manuel Já filmei, o Márcio está já dando cabecinha Já filmou? Já tem que o Márcio está dando coisinha Zerando, acabando Márcio está dando coisinha Márcio está dando coisinha Márcio está dando coisinha Márcio está dando coisinha Essa está totalmente queimada Oi Márcio está dando coisinha Márcio está dando coisinha Márcio está dando coisinha Márcio está dando coisinha tem que levar os 4 peças e mandar a retificar não é conferir se precisar de um planar e as juntas e as 4 juntas da disfunção e as 4 juntas do coletor de carga e a regulagem ali filma lá papai você quer dizer o que? eles vão ter que mexer, você falou nos bicos lá assim eles vão sacar os bicos, já está solto tem que mandar e fazer regular de bico né calibrar só, calibrar e pronto não sei se você já entrega nas mundos os magos eu já liggo para ele e já falo o que tem que fazer na noca né? isso chega lá, você prefere lá no noca né? não, eu gosto de mexer lá nunca mexer no outro lado depois você vai no cilindro lá para encampar ali dá uma olhada no cilindro lá para nós né, de camisa só chega lá e entregar nos mundos e pronto já limpo para ele mas não tem perigo e aí e aí depois me pegar e sai e aí e aí e aí e aí não é bom deixar de água né mas não tem perigo não mas eu não quero que saia finalizando bom meu povo minha galera eu espero que vocês tenham gostado não ficou muito bom não porque não tem equipamento adequado né mas um dia vamos ter e espero que vocês aí se inscrevam no nosso canal marco leão mecânico de máquinas agrícolas e curto deixe seu like assina e ativa as notificações e aí Abertura